A gente vai ver a reportagem agora, quem eram esses jovens que morreram nesse acidente, veja. A imagem do carro destruído não combina com a alegria do grupo de amigos. Resultado da imprudência. Beber e dirigir nunca dá certo. Nesse caso, cinco jovens mortos e três feridos. Tamires Carneiro, de 20 anos, foi uma das sobreviventes e contou que todos estavam bêbados. Ela não queria entrar no carro, mas acabou indo com o grupo porque o namorado, Guilherme, não queria deixar o irmão sozinho. Guilherme Moreira, de 20 anos, e Juan Carlos Moreira, de 24, morreram. Outra vítima que morreu nessa tragédia foi Ítalo Ribeiro, de 21 anos. Ele era um jovem alegre. Filho único, estudava educação física e trabalhava. O pai dele também morreu em acidente de trânsito. Ítalo namorava Thaisa Castro, tinha 21 anos. A jovem, formada em educação física, era o exemplo da família. A pessoa é incrível, excepcional. Muito esforçada, sempre muito dedicada. Ela sempre soube que a gente não tinha condições dela fazer uma faculdade. Ela conseguiu uma bolsa integral, ela fez a faculdade dela. Estava na segunda faculdade já, estava fazendo após também, junto. E ela era um motivo de orgulho de verdade. Os corpos de Thaisa e Ítalo foram liberados aqui do Instituto Médico Legal na manhã desta segunda-feira. A polícia fez uma perícia no local do acidente e encontrou bebida alcoólica dentro do carro. Todos os ocupantes tinham entre 20 e 25 anos. Alex Moraes, de 20 anos, era o motorista. Ele também morreu e, de acordo com informações de testemunhas, tinha bebido antes de pegar a direção. O final de semana, que começou com festa para os oito amigos, terminou com muita dor e lágrimas.